E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Ender, meu nome é Raven e vamos dar uma olhadinha no que é Signal Ops. Bom, esse é um jogo meio estranho, mas eu acho que a gente poderia chamá-lo de um jogo de tiro em primeira pessoa e furtividade. Ou um jogo de gerenciamento ou coordenação disso. Bom, vamos começar aqui pelo início, ele foi lançado dia 2 de abril de 2013 pela Space Bullet Dynamics Corporation. Primeiro e único jogo deles, eles estão parados desde então. Bom, vamos começar aqui pelas opções, gráficos, resolução, nós temos a resolução aqui para combinar com o desktop. Em widescreen, nós temos várias configurações 16x9 e 16x10, eu acho que não está faltando nada aqui assim não. Em standard, nós temos 4x3 e 5x4, que eu nem sabia que tinha essa proporção. E nós temos também custom, nós podemos colocar aqui a resolução que nós quisermos. Basta colocar a largura, opa, 1x aqui e a altura. E aí nós podemos ter a resolução que nós quisermos. Além das resoluções, nós temos o modo janela aqui. Gama, correção de gama. Um item aqui para compatibilidade de placa de vídeo da Intel, Vsync, Field of Field dos nossos agentes. O renderizador pode ser DirectX 9 ou OpenGL. E esse hardware instancing que eu não sei o que é. Essas duas configurações precisam reiniciar o jogo. E além dessas aqui, nós temos SmoothNet Movement. Não sei também o que é, pessoal, me desculpem. Volume de música, volume do diálogo de agentes, volume de outros diálogos, volume dos efeitos, volume dos efeitos de ambiente e volume do menu. E eu acho que esse aqui é o menu de volume mais completo que eu já vi na minha vida de gamer. Bom, além disso aqui, nós temos o modo de speaker, estéreo, quad, 5.0, 5.1, 7.1 e mono. Essa configuração aqui também precisa reiniciar a máquina. Essa aqui eu não vejo muita justificativa, não. A do renderizador gráfico, eu até entendo. Essa aqui, talvez porque ela afete o renderizador de som. Talvez. Além disso, fora de settings aqui, nós temos controls. Onde nós podemos mapear as teclas do teclado. E se nós apertarmos o A no joystick, as teclas do joystick. Nós podemos, de fato, remapear as teclas do joystick. Nesse jogo, isso é muito bom. A maioria dos jogos não faz isso, não permite isso. É algo bem... algo excelente aí. Nós podemos também desabilitar o joystick, configurar a sensibilidade do joystick, configurar a zona morta do joystick, que é para questão de calibração. Não sei o que é joystick exponent, não sei. E inverter o eixo Y do joystick. Nós temos também a sensibilidade do mouse, inverter o eixo Y do mouse. A velocidade de duplo clique da função do mouse. Nós configuramos isso dentro do jogo também. E o tempo de stick key. Stick key, eu não sei exatamente o que é, mas eu acho que é, no caso, por exemplo, da nossa tecla de ação, que tem uma situação em que eu posso apertá-la para abrir uma porta, ou apertar e segurar para destrancar uma porta. Ou algo do tipo. Aliás, na verdade, eu posso apertar para chutar a porta, e apertar e segurar para destrancar a porta. Nesse caso, eu acho que essa configuração se refere ao tempo que eu tenho que manter a tecla segurada, até que ele faça a ação secundária. Porque eu sei que eu não preciso esperá-lo destrancar a porta para soltar o botão. Eu posso apertar e segurar um tempo, e quando ele começar a destrancar, eu já posso largar o botão. Eu acho que isso diz respeito a esse tempo que ele leva para começar uma ação secundária de um botão. Vamos continuar aqui um jogo que eu estava jogando. Vamos aguardar carregar aqui para evitar qualquer corte na minha voz. Como quando ele entra aqui, ele trava um pouquinho, eu acho que ele cortaria a minha voz se eu estivesse falando. Bom, para começar, a primeira coisa que a gente nota é a estética do jogo, pessoal. Tudo aqui parece uma pintura. Muito show, muito legal essa estética, pessoal. Eu gostei muito, achei muito legal mesmo. Eu achei também legal a estética dos personagens. O carinha meio baixinho, com a carinha meio larga, zoreião. Achei que esse jogo aqui ficou muito bonito visualmente. Ah, não é outra resolução super realista, mas pessoal, muito legal essa estética. Bom, eu gostaria de começar aqui pelo tutorial, porque ele vai me permitir mostrar para vocês a maior parte dos recursos do jogo. Vamos começar aqui com o de furtividade e combate. Bom, primeiro, a atuação de voz desse jogo aqui é sensacional, pessoal. Gostei muito. Ele é um jogo meio, com uma narrativa meio maluca, sabe? Divertida, tipo, não rá rá rá, mas sutil, sabe? Bem legal, bem interessante. E essas atuações de voz, elas foram muito bem feitas e as vozes são meio, sei lá, talvez esquisitas, sabe? Tanto quanto deveriam, com essa estética e com o humor do jogo. Achei muito bacana. Nesse jogo, nós jogamos com esse agente aqui, que ele é um coordenador de operações. Vocês veem ali na mão esquerda dele um gancho. Ele, de fato, tem um gancho na mão esquerda. E esse agente aqui, ele não faz muita coisa. Nós temos nossa prancheta aqui, em que nós podemos ver o mapa do local onde a gente está. Esse aqui é o mapa dessa base, que parece um submarino, uma coisa assim, pelas escotilhas e coisa e tal. Isso aqui é só uma mensagenzinha que vem na nossa prancheta, a primeira vez que a gente pega. Isso aqui foi uma folha. Isso aqui foi uma folha que eu achei por aí. E bom, vamos para a operação. Pessoal, ah, outra coisa que eu achei muito legal, o menu de pause. Estão vendo esse carinha aqui com a prancheta? É agente. Esse menu de pause, ele, na verdade, está mostrando a visão dessa câmera ali. Estão vendo o nosso agente? Ele é meio... Esquisito. Ele é meio diferente dos outros carinhas. Ele tem um bigode no estilo Hitler. É careca. Tem mão de gancho. Parece que tem pé... Não, o pé dele é normal. Eu achei que ele tinha pé de gancho também. E nesse jogo, nós jogamos com esse personagem. Só que a verdadeira conteúdo de jogabilidade, de espionagem, de tiro em primeira pessoa e furtividade, está em controlar agentes em campo. Aqui, nós controlamos esses agentes através desses monitores. Esse aqui é o monitor principal. Nós podemos ter mais de um agente. Acho que nós podemos ter até quatro agentes. O que deve ser um caos para controlar aqui. E para nós controlarmos o agente, nós podemos selecioná-lo aqui usando o alt para converter... Para usar o cursor. Ou apertar o número referente ao agente, que é no caso um. Esse aqui, eu não sei se é a representação do nosso tipo de agente, mas esse aqui é dos itens que eu tenho. E esse aqui eu sei que é o tipo do nosso agente. Esse agente aqui é um grant, é tipo um mecânico, uma coisa assim. E aqui umas anotações para a gente não se esquecer de alguns controles. Por exemplo, aqui o número para nós selecionarmos o agente X, que é para nós voltarmos ao nosso oficial de controle. E aí a gente volta para o monitor para controlar o agente de novo. E nós podemos trocar nosso personagem de monitor. É claro que sempre eu prefiro que o personagem principal esteja nesse aqui. Porque é o monitor maior. Eu achei isso aqui muito difícil de jogar, de controlar, por causa desse lance do tamanho do monitor. Ele não ocupa a tela toda, o meu campo de visão é pequeno. E isso depois virou, para mim, virou um caos para controlar. Então vamos pegar aqui o nosso agente. Quanto mais rápido nós movimentamos, mais barulho a gente faz. Nós temos uma tecla aqui para correr. E nós podemos apertar o CTRL para agachar e fazer menos barulho. Nós temos que chegar furtivamente nas pessoas. Nós podemos apertar o botão de ação, que é o espaço, para rendê-las. Estão vendo que ele fica tipo como se fosse uma brincadeira de pega? E é exatamente assim que ele fica no jogo mesmo. Quando nós acendemos algum policial, que nós temos que lidar constantemente, ele larga a arma no chão e fica ali de mão para cima até que alguém venha e salve ele, como num pique pega mesmo, uma coisa assim. E aqui ele está nos ensinando a esconder aquele carinha meio sarcástico. Na verdade, Irônico, ali em cima, está tentando ver se a gente está escondendo corretamente. Pessoal, a atuação de voz nesse jogo eu achei muito bacana, muito mesmo. Ali ele está falando que a gente conseguiu ficar bem escondido. Vamos agora ao treinamento de combate. Engachar nós podemos usar para combate também. Ele nos deixa menos visível. Espaço para a gente poder pegar armas, itens e coisa e tal. Botão esquerdo para a gente recarregar, se não tivermos bala. Ou R também nós recarregamos. Aí o botão esquerdo também para atirar. Botão direito para mirar. O botão direito não é segurado. A gente aperta mesmo para entrar em modo de mira. Que nos dá mais precisão. Ele diz que mover a gente perde a precisão, mas não muita. Nós podemos carregar duas armas. Aqui, uma situação de ação. Eu posso clicar com o botão de espaço para ele chutar a porta. Ou apertar com o botão direito para ele executar uma ação. Aí eu posso já soltar. Aliás, é o espaço, né? Apertar e segurar com o espaço para ele executar uma ação. E quando ele começa a executar, eu já posso soltar. Abrir e fechar portas aqui, eu achei bem estranho. A gente faz isso com o scroll. Se a gente rolar o scroll para baixo, a porta vem para o nosso lado. Se a gente rolar para cima, ela vai para o lado contrário. Aí se ela vai abrir ou fechar, isso depende do lado da porta que nós estivermos. Ele falou para a gente castigar aquele agente ali. Vamos usar a nossa 12 aqui. Isso. Pronto. Eles falaram que ele sabia que a gente tinha na gente esse negócio de atirar em homens desarmados. Porque ele estava desarmado. Sacana. Aí com o X, nós saímos aqui e vamos para o próximo tutorial. Opa, a gente tem que esperar ele interagir com o negócio ali com a mão dele, a mão e o gancho dele. Aqui, acho que é mais controle de movimento. Falando de escada, a gente basta olhar para cima ou para baixo, para subir ou descer da escada, isso depende. Esse agente aqui lida com coisas mecânicas. Aquela porta está trancada, a gente não pode abrir. Essa aqui está trancada, a gente pode destrancar segurando a barra de espaço aqui, para ele executar a ação dele. E o scroll, para ele abrir ou fechar. Aciona esse botão aqui, para nós abrimos aquela porta lá. E esse botão aqui, ele tem um tempo de acionamento, e a gente tem que correr. Aqui, ele já vai nos ensinar a lidar com dois agentes. Nós podemos usar o nosso agente que nós estamos controlando, que é o da câmera 1, para dar ordens aos outros agentes. Para isso, a gente segura o número referente ao agente, que é esse aqui. E, para dar uma ordem de movimento, nós usamos o botão esquerdo. Um clique para o agente andar, dois cliques para ele correr. Com o botão direito, nós damos a ordem de olhar. Dá para vocês verem pelos ícones. O do lado esquerdo é referente ao botão esquerdo, o do lado direito é referente ao botão direito. O olhinho, para ele olhar para aquele botão. No caso do botão, ele vira uma engrenagenzinha, que é para a gente ordenar para ele interagir com o botão. A gente pode clicar com o botão para ele andar, ou com dois para ele correr até lá. O botão esquerdo também serve para a ordem de ataque, quando nós tivermos inimigos na nossa mira, como é o caso dessa carne malvada aqui. Aí a gente pode mandá-lo atirar nela. Opa, pelo jeito nosso agente morreu em um avalanche de carne ali. Só que eu não sabia disso. Enquanto eu treinava uma missão e coisa e tal, eu fiquei sabendo disso enquanto eu tentava gravar esse vídeo, que foi um pouquinho difícil para mim. Mas a gente pode esperar um certo tempo passar, quando um agente nosso morre, e dar uma ordem para ele andar, que aparece outro agente. Isso acontece aqui, eu não sei se é só aqui ou se isso aconteceria também na fase, porque eu não cheguei a testar, sempre que o meu agente meu morria, eu recomeçava tudo de novo. O nosso agente, ele vem sem arma. Então vamos mandar ele catar aquela ali. Vocês viram que o ícone da esquerda muda para a mãozinha, que é a ordem de interagir. E com o botão de olhar, que é o botão direito, nós também podemos dar uma ordem secundária, com dois cliques, que é ordenar o nosso agente, que vocês estão vendo ali no monitor direito, a olhar para uma coisa pelo escopo da arma. Se eu não estiver enganado, isso significa que se o inimigo passar por ali, ele vai atirar. Independente do inimigo agredi-lo ou não. Eu acho que é isso. Eu não tenho muita certeza não, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso agente e dar uma olhada no próximo tutorial, que nos explica um outro carinha. Esse carinha, esse agente, é o Bolt. Bolt, ele opera e carrega o rádio, que é o que gera um sinal para nós podermos operacionalizar isso aqui. Ele tem uma câmera com ele e coisa e tal, e através dessa câmera eu vejo o que ele vê. E essa câmera funciona por causa desse rádio aqui, essa coisinha aqui. Se eu sair da área do rádio, eu passo a não conseguir enxergar porque o sinal é cortado. Eu consigo interagir com as coisas ainda. Vocês estão vendo aquilo em cima da mesa? Eu ainda consigo interagir com aquilo. Ah, que saco. Não está aparecendo. Ah, o troço desaparece. Ele não deixa eu interagir. Mas nós ainda podemos interagir com as coisas se estivermos fora do sinal do rádio. A gente só não vai enxergar nada. Se nós quisermos voltar automaticamente para o último sinal de rádio que a gente tinha, a gente pode apertar o T. Aí ele volta para o rádio. No caso aqui, ele volta e já cata o rádio. Não era para ele catar o rádio, não. O botão de ação... Opa, eu tenho que apertar... Quando eu aperto o T para ele voltar, ele para de controlar o agente. Eu tenho que apertar o 1 para ele voltar a controlar. O espaço para esse cara, um clique, ele liga o rádio em uma fonte de energia. Se eu apertar e segurar, ele executar a ação secundária, que é aquela que está à direita, que é deixar o rádio na fonte de energia. E aí eu, com um clique do espaço aqui no rádio, eu pego o rádio de volta. Enquanto a tomadinha está ali branca, preenchida, significa que o rádio está ligado na fonte de energia. Se eu me afastar muito, o fio solta e ele se desliga. E aí ele passa a consumir essa bateria que vocês veem diminuindo aqui. Para eu aumentá-la de novo, eu tenho que vir e ligar o rádio em uma fonte de energia de novo. Bom, vamos pegar esse rádio e pegar esse item que ele está mandando a gente pegar aqui. Vamos voltar aqui e ligar o nosso rádio. Esse item aqui, se eu não me engano, serve para com o botão esquerdo, ele atropultar pessoas, polícia e coisa e tal. Eu tentei isso uma vez, ele não nocauteou o cara. Então o cara começou a atirar em mim. Aí ele está pedindo para a gente plugar o rádio nessa outra fonte de energia aqui. Além disso, ele, a... Essa ferramenta aqui, com o botão direito, ela nos permite achar outras fontes de energia. Estão vendo as barrinhas? Quanto mais clara a barrinha, mais forte é a fonte de energia e quanto mais perto ela estiver do meio, mais perto ela está de mim. Aqui ele está falando que eu tenho que deixar o rádio aqui para continuar com o tutorial. É só uma coisinha básica do tutorial. Vamos pegar isso aqui e achar a próxima fonte de eletricidade. Acontece que eu sei que tem uma fonte de energia aqui. Vamos ligá-lo aqui. E quando a gente liga o rádio no alcance de um outro agente, no caso aquele que está ali em cima, eu passo a poder controlá-lo. No caso aqui com dois, eu controlo esse wrench. Aí eu tenho que ordenar o... coisa a ligar o rádio ali de novo, segurando o botão do agente, que é o 1. Com o botão esquerdo, eu ordeno ele a uma ordem... eu dou uma ordem primária a ele, tanto de mover, atirar no caso de um inimigo, ou no caso do bolt, a ligar o rádio ali naquele... naquela fonte de energia. Com o botão direito, eu dou aquela ordemzinha de largar o rádio lá. só que eu não quero que ele alargue o rádio lá, não. Agora, use wrench para ordenar o botão uma missão para a gente treinar, só que eu acho melhor a gente já ir para uma missão oficial aqui, que me dá a oportunidade de mostrar outras coisas para vocês. como, por exemplo, mostrando um pouquinho mais da atuação de voz desse jogo aqui no debriefing. Olhem só, pessoal, o projetor, só que ele não faz sombra ali, ó, no projetor. Bom, vamos ver aqui o debriefing, um pouquinho de atuação de voz, e coisa e tal, e do senso de humor desse jogo, pessoal, que é muito sensacional. vamos começar o debriefing. Uma missão mais rotina hoje. Os grandes mentes na headquarters têm identificado mais traitors no distrito de nossa cidade. Nossa tarefa é distribuir a evidência, que apenas provoca o que já sabemos. Uma vez que a evidência seja colocada onde a polícia vai encontrar, esses troublemakers vão ver o que está chegando. slide, please. The ones for the mission, you bumbling fool. Of course, since the police don't know about our secret mission because it is so, uh, secret, it would be best to avoid them. Oh, there was something else about the police. What was it? The things, the, uh, alarms. Yes, the things, as I was saying. Slide. If you give the locals too much of a scare, they might set off the alarms that would bring more police, making things more difficult. Slide! I'll have you hanging upside down if you don't get that slide right side up. The transport will proceed to the, uh, eggs... Extraction. Exit when the objective is complete. Get our agents inside to finish this phase of the mission. Slide! Don't forget to pick up the mission notes and map from the table. Off you go. Bom, aqui nós já estamos prontos para a missão. Nós já temos aqui a informação sobre nossos agentes na nossa prancheta. Nós temos o mapa da missão, os objetivos. E pessoal, nesse jogo aqui, a história dele, pelo que eu entendi, nós trabalhamos para um organ... Que trabalha para ou serve um tal de Dark Father. Ou Pai Negro. Esse cara deve ser um chefão, tipo Charles das Panteras. Ou, quem sabe, até... Odiar. Sei lá. Bom, mas... Tudo para esses carinhas aqui, pessoal, é traição. Então, a nossa missão aqui é... Nós temos alguns traidores. E... O nosso objetivo é plantar algumas provas para que a polícia ache. E nós possamos provar o que nós já sabemos, que eles são traidores. Aqui, vocês viram que eu comecei só com o Bolt. E agora que eu cheguei a... Coloquei o rádio numa certa distância do Ranch. Eu passo a ter acesso a ele e poder controlá-lo. Essa missão eu jogo principalmente com o Ranch. Então, vamos trocar de monitor e colocar o Ranch no monitor principal. Opa. Não. 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 Vamos render esse carinha. Nós não podemos deixá-los ver a gente armado. Para isso serve o H, para a gente guardar a nossa arma. Vamos destrancar esse portão aqui. E ir lá. Plantar as provas dos traidores. Bom, deixa eu ver se eu me lembro. Acho que é o primeiro lugar. A se plantar uma prova. Já vamos mandar o nosso Bolt seguir para... Opa, é o dois. E plugar o rádio ali. Enquanto isso, o nosso Ranch já não tem nenhum cidadão aqui. Nós podemos destrancar essa porta aqui. Seguro de que ninguém vai encher nosso saco. Opa, tinha um carinha ali dentro. Vamos rendê-lo. Cadê? Antes dele acionar o alarme. Isso. A medida que o Bolt vai colocando o rádio em mais e mais fontes de energia. A área de atuação do rádio aumenta. Existe uma... Esse jogo aqui tem três dificuldades. Na... Eu estou jogando normal. Na fácil. Nós não temos que nos preocupar com o rádio. E na difícil. Nós... O rádio só funciona em fontes de energia. Esse negócio de aumentar o sinal não acontece. Então ele restringe bastante o nosso movimento. Eu... Certamente... Eu já achei esse jogo difícil do jeito que é. Eu prefiro não restringir ainda mais os nossos movimentos. E aqui nós temos que fazer tudo com cuidado para a polícia não nos ver. Porque a nossa é uma operação secreta e a polícia não sabe. Vamos dar uma olhada no mapa. Eu já coloquei essa... Plantei essas duas provas. Agora faltam mais essas aqui. Pessoal, as primeiras vezes que eu joguei isso aqui eu achei essa fase extremamente difícil. Agora eu acho ela só difícil mesmo. Vamos usar o F6 aqui. Para um kick save. Que eu certamente vou precisar. E vamos tentar nos esgueirar até esse policial aqui. Sem deixá-lo nos ver. Isso. Bota as mãos para cima aí. Vamos mandar o Bolt colocar o coisa ali. Vocês estão vendo que tem duas linhas. Uma delas é representada pelo rádio. E outra é representada pelo sinal. Constante. Me desculpem aí. Eu vou corrigir algumas coisas que eu falei. Na dificuldade mais difícil nós só temos esse sinal aqui. Que é o do rádio que o Bolt carrega. Nessa dificuldade aqui normal. Nós temos aquele sinal ali. Que vai aumentando constantemente. Vamos mudar para o nosso Bolt. E render esse carinha aqui. Para evitar que ele futuramente nos cause problema. Vamos ligar isso aqui. Eu acho que esse carinha não pode me ver destrancando essa porta. Mas ele já passou ali. Beleza. Fica quieto. Já vamos ordenar ao Bolt para vir ligar isso aqui. Eu acho que nenhum policial vai causar problemas a ele. Talvez esse aqui. Opa. Mas vamos render esse aqui. Olha lá. Um policial viu o Bolt correndo ali. O que que a gente faz quando ele rende o nosso agente. A gente rende ele. E aí vem cá e salva o nosso agente. Manda o nosso agente pegar de volta o equipamento dele. Eu vou colocar. O nosso. Bold aqui do lado. Que assim ele fica menos visível. Ixi. Tá vindo um agente ali. Vamos partir para. Atiração então. Uma shotgun nessa distância. Você certamente morre. Vamos. Executar esse cara aqui. Vai. Polícia. E aquele cara vai acionar o alarme. Eu não posso matar. Cidadãos. Ixi, morri Vamos testar aquela E O problema é que agora eu preciso Reiniciar a missão, eu não posso testar aquela coisa Porque eu esqueci que o nosso bold Estava rendido Eu devia tê-lo Salvado ali Então vamos recarregar aquele Kick save que eu falei que eu ia precisar Opa A gente ainda tem que entrar aqui no Coisa Eu acho que ele salvou a minha inversão De câmeras Não As vezes ele meio que troca as câmeras Eu acho Isso muito esquisito Mas de boa Não é muito problema não A gente destroca Vamos guardar a arma aqui Eu não quero que o povo avise a polícia E pessoal Eu acho que isso aqui Foi o suficiente Do que é Signal Ops Nós temos outros agentes Agentes diferentes e coisa e tal Só que Ah Eu esqueci de mencionar uma coisa Se nós olharmos para o nosso próprio pé Segurarmos o botão Do agente Por exemplo Do bolt E clicarmos com a ordem de andar Ele Ele De fato Nos segue aqui Vamos deixá-lo então Nos seguindo Enquanto a gente leva ele para o Para o outro rádio Vamos render esse carinha Vamos render esse carinha Perdida do sinal Vamos aproveitar que o sinal já está ali E mandar o O bolt Nos seguir aqui Bolt Senta bolt O super cão Ele aqui deve estar nos seguindo Agachado Não é Isso Assim o agente O policial que está ali Não vai vê-lo de novo Tudo bem Vamos controlar o bolt aqui E ligá-lo aqui no rádio Apesar de que agora Eu nem estou precisando Só que Quando eu for prosseguir na missão Eu vou precisar que ele esteja ligado Nessa fonte de energia Aqui Vamos render Aqui os policiais de novo Eu consigo render esse cara? Eu acho que ele está morto Não está não Está não Sai de perto de mim Levanta essas mãos aí Fica quieto Vamos colocar a evidência aqui Pessoal Agora eu vou mesmo Encerrando o vídeo aqui Esse jogo Ele está R$ 27,99 Na Steam Sinceramente Eu acho que esse preço É um pouquinho caro Só que eu paguei ele Com 80% de desconto Na promoção da Steam R$ 5,59 Então a minha Avaliação do jogo Vai estar um pouquinho Alterada Aqui Já que eu adquiri Por Menos de Um quarto Do preço Dele de fato Mas pelo valor Que eu paguei Eu acho que compensa Esse jogo Os gráficos dele São muito Muito legais mesmo A atuação de voz É muito legal A trilha sonora E coisa e tal Os sons de ambientes São bem apropriados Esse barulho de Rádio Ou TV Antigos Achei muito legal Vamos aqui Usar o nosso Bolt Para observar Aqui ó Lá no portão Que tem um Um policial Que ronda por lá Assim Aqui eu fico Seguro Com o nosso Ranch E o Bolt Fica ali Observando O policial Para a gente Estão vendo O policial Passando ali E assim que ele Passar e virar De costas A gente pode Vir aqui Então pessoal Eu achei Esse jogo Legal Mas eu achei Esse preço O preço Completo dele Um pouquinho Salgado Especialmente Porque ele Já tem Um tempo Que foi lançado Já uns Dois anos Mas é um Jogo legal Pessoal Eu não Tenho como Dizer Que é Um jogo Ruim Ele é Um tanto Simples Nas mecânicas Dele Ele É um Tanto Difícil De pegar O jeito De jogar Mas Isso não É um Ponto Negativo Mas ele é Bem legal Bem interessante Então pessoal Uma valinha Se vocês Gostaram Se interessaram Ou não Pelo jogo Pelo Que vocês viram De conteúdo Que eu mostrei Para vocês E cliquem No dedinho Pessoal Para ajudar o canal Adicionem os favoritos Inscrevam no canal E compartilhem Nas redes sociais E tudo mais Comentem Se vocês gostaram Se não gostaram O que gostaram O que não gostaram E valeu demais Pessoal Por terem assistido Até mais Tchau Tenham Uma boa Vida E fiquem Com os últimos Vídeos Do canal Em primeiro O que é Shopkeep É um simulador De loja medieval Em um mundo De fantasia E cheio De bugs Em segundo No segundo episódio Metal Gear Solid 5 Ground Zero Vamos dar uns Quebra-nozes Uh Essa doeu Melhor um quebra-coco Em terceiro No décimo quinto episódio The Witcher 3 Road Hunt Temos um afogador voador Alguém que come crianças E um cérebro De zapiário siberiano Por último O que é Curse of the Crescent Isle DX Um jogo de plataforma Pixel art Com ótimos modelos De personagens E gameplay interessante Pode ser DirectX 9 Ou OpenGL E esse Hardware Instancing Que eu não sei O que que é Essas duas configurações Precisam reiniciar O jogo E além dessas aqui Nós temos SmoothNet Movement Não sei também O que que é Pessoal Me desculpem Volume de música Volume do Diálogo de agentes Volume de outros Diálogos Volume dos efeitos Volume dos Volume dos Ambiente Dos efeitos de ambiente E volume do menu E eu acho Que esse aqui É o menu De volume Mais completo Que eu já vi Na minha vida De gamer Bom Além disso Aqui nós temos O modo de speaker Estéreo Quad 5.0 5.1 7.1 E mono Essa configuração Aqui também Precisa reiniciar A máquina Essa aqui Eu não vejo Muita justificativa Não A do renderizador Gráfico Eu até entendo Essa aqui Duplo clique Da função do mouse Nós configuramos Isso dentro Do jogo Também E o tempo De stick key Stick key Eu não sei Exatamente o que Que é Mas eu acho Que é no caso Por exemplo Da nossa tecla De ação Que tem uma situação Em que eu posso Apertá-la Para abrir Uma porta Ou apertar E segurar Para destrancar Uma porta Ou algo do tipo Aliás Na verdade Eu posso apertar Para chutar A porta E apertar E segurar Para destrancar A porta Nesse caso Eu acho Que essa configuração Se refere Ao tempo Que eu tenho Que manter A tecla Segurada Até que ele Faça a ação Secundária Porque eu sei Que eu não preciso Esperá-lo Destrancar a porta Para soltar O botão Eu posso apertar E segurar Um tempo Quando ele começar A destrancar Eu já posso Largar o botão Eu acho Que isso Diz que Vai combinar Com o desktop Em widescreen Nós temos Várias configurações 16x9 16x10 Eu acho Que não está Faltando nada Aqui assim Não Em standard Nós temos 4x3 E 5x4 Que eu nem sabia Que tinha Essa proporção E nós temos E nós temos Também custom Nós podemos Colocar aqui A resolução Que nós Quisermos Basta colocar A largura Opa Um x Aqui E a altura E aí nós podemos Ter a resolução Que nós quisermos Além das resoluções Nós temos O modo Janela Aqui Gama Correção de gama Um item Aqui para compatibilidade De placa de vídeo Da intel Vsync Field of field Dos nossos agentes O renderizador E aí pessoal Beleza Bem vindos a Andrew Meu nome é Raven E vamos dar uma olhadinha No que é Signal Ops Bom Esse é um jogo Meio estranho Mas eu acho Que a gente poderia Chamá-lo De um jogo De tiro em primeira Pessoa E furtividade Ou um tiro De um jogo De gerenciamento Ou coordenação Disso Bom Vamos começar Aqui Pelo inicio Ele foi lançado Dia 2 de abril De 2013 Pela Space Bullet Dynamics Corporation Primeiro e único jogo Deles Eles estão parados Desde então Bom Vamos começar Aqui pelas opções Gráficos Resolução Nós temos A resolução Aqui Talvez Porque ela Afete O renderizador De som Talvez Além disso Fora de Settings Aqui nós Temos Controls Onde nós Podemos Mapear As teclas Do teclado E se nós Apertarmos O A Apertarmos O A No joystick As teclas Do joystick Nós podemos De fato Remapear As teclas Do joystick Nesse jogo Isso é muito bom A maioria dos jogos Não faz isso Não permite isso É algo Bem Algo excelente Nós podemos Também Desabilitar O joystick Configurar A sensibilidade Do joystick Configurar A zona morta Do joystick Que é para Questão de calibração Não sei o que É joystick Exponent Não sei E inverter O eixo Y Do joystick Nós temos Também a sensibilidade Do mouse Inverter Exíptico Do mouse A velocidade De novo